Então vamos lá, a primeira pergunta absoluta desse programa, que é se você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida que você entendeu que foi uma intervenção divina, algum momento, alguma coisa que te desviou de um processo natural, alguma coisa muito impactante na sua vida. Eu acredito que sim. Engraçado, uma vez eu tive uma visão que foi até um sonho, na verdade. É uma visão que aconteceria algo comigo nessa vida, que mostrava que eu ia ficar paraplégico. Nossa. Forte, né? Sim. E que nesse processo de eu ficar paraplégico, de não ter para onde correr, eu iria aprofundar a busca interior e ali eu iria me realizar. Essa foi a visão que eu tinha. Não tinha certeza que visão que era essa, mas foi uma coisa muito forte que eu vi. Mas aquilo ficou, passou um tempo. E aí teve um tempo depois, assim que eu tive um carro, o meu carro começou a receber várias batidas do nada. Estava lá parado, estacionado, quando eu ia lá pegar o meu carro, o carro estava batido, não sabia nem quem bateu no carro. Várias situações acontecendo assim. Eu dirigindo, contando isso para minha amiga, de repente vem um carro dado e puf, bate no carro. E como se fosse distribuído em várias, numa sequência assim, inacreditável de situações que eu não estava fazendo nada errado e o carro recebendo esses impactos. Aí eu encontrei uma médium, ela era de Curvelo, de São Paulo, e ela pegou e teve essa visão, a mesma visão que eu. Ela falou, olha, você iria ficar paraplégico e você sofreu esses acidentes. Porque esse paraplégico, o seu não era um karma, era um caminho para o seu ser se realizar. Tinha uma função. Achei aquilo interessante. E o que aconteceu foi uma intervenção. Aí passou mais um tempo. Nessa mesma época, junto, nesse mesmo período, eu encontrei um outro médium, que incorporava o pai João de Aruanda. E ele pegou e falou assim, olha, teve uma reunião do conselho kármico, que você iria ter um acidente. E nessa reunião, você foi livre dos seus karmas, desses karmas que você tinha. E você está liberado. E isso ficou comigo. Ali eu tive a sensação que realmente houve uma bela de uma intervenção. Total. Onde eu até mesmo acho que essa intervenção já estava no plano também. Mas enfim, eu acho que esse é um ponto realmente muito forte do meu trajeto. Eu nunca contei isso para ninguém. Até porque acontece para minha mãe. Como assim? Que história que é essa? Porque eu já tive uma passagem, inclusive, que no meio de um trabalho espiritual, eu estava tocando um tambor, meu braço desligou. Meu braço, de repente, começou a desligar. Desligou o braço, comecei a ficar fraco. Uma coisa espiritual muito. Foi sentindo uma luz, uma coisa me puxando. Aí eu pedi para deitar, deitei. Está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Eu estava numa passagem espiritual, sentindo uma luz, um calor, uma coisa me levando, uma coisa gostosa. Quando eu dei por mim, eu estava de pé, só no espírito, olhando para o meu corpo no chão, eu gelado no chão, com a boca aberta. Mas te enxergando que nem eu estou te enxergando aqui. Não era assim, meio visão, meio sonho, não. Enxergando no cru, eu olhando para o chão e vendo o meu corpo gelado, com a boca aberta. E aí, ali, eu achei que eu estava tendo uma passagem espiritual, me entrega ou não entrega. Eu já tive umas passagens místicas muito fortes, assim. Tem passagem de eu ficar etérico e de transpassar objetos, coisas desse tipo. Papo de doido, mas aconteceu, é verdade. E nessa passagem, então, que eu estava ali, olhando aquilo, eu falei, me entrega ou não entrego? Falei, na dúvida, vou fazer coisa para ficar. Porque eu não sabia se era uma passagem de uma entrega, de uma passagem espiritual. Não sabia o que fazer com aquilo. Eu lembrei da minha filha, tem uma filha de 10 anos. Aí, botei energia, quando eu já estava no corpo, fui voltando, pouco a pouco. Na sequência dessa passagem, eu converso com a minha mãe, não ia contar para ela. Falei, mãe, aconteceu isso. Não, aliás, perdão, volta. Falei, não vou contar para ela. Aí, ela pega e fala, filho, não queria te contar, não, mas eu vou te contar. Eu tive um sonho com você, que você estava deitado numa cama. Tinha um monte de luminária em volta de você. E um monte de gente branca rezando, pedindo para você voltar, que você estava indo e não voltar mais. Isso na semana que eu tive essa passagem. Quando eu saí dessa passagem, tinha 10 ligações da minha filha, me ligando. Ela nunca fez, nunca me liga. Me ligando, querendo saber o que aconteceu. Eu liguei para a mãe dela e falei, não. Ela estava assim, papai, papai, papai. Eu quero falar com o papai, não sabia por quê. Aí, quando eu... A minha mãe me conta, ela fala, mãe, não queria te contar, não, mas eu vou te contar então. Eu contei para ela o que aconteceu. Ela fala, por isso que eu fiquei essa semana inteira assistindo filmes de EQM. De passagens de histórias de quase morte. E depois que eu tive essa passagem, essa morte, ela começou a se desdobrar em muitas camadas. Houve um processo de grande desconstrução na minha vida. Mudou o eixo. Eu acho que até hoje, agora, estou começando a encaixar nesse novo eixo. Mas eu imagino que ali também houve uma intervenção, alguma coisa também. Porque ali eu senti que eu não tinha realizado a minha missão ainda. Eu tinha muito para entregar. Tenho muito para entregar ainda. Inclusive, falando isso agora, no meu coração, alguma coisa me diz que fala sobre isso. Uma das coisas que eu estou para entregar, porque eu já estou há cinco anos desenvolvendo, é um projeto de desenvolvimento socioemocional para crianças e para adolescentes, que é um jogo. Porque como eu fui diretor dessa empresa, o Supera, que eu trabalhei com projetos educacionais, prefeituras, escolas do Brasil todo. Eu falei, gente, se a gente quer mudar o mundo, qual é a melhor forma de mudar o mundo? Tem que ser pelas crianças. Sabe, aqui na prática, que o pau depois que entorta para desentortar é difícil. Então, tem que ser pelas crianças. Oferecendo o desenvolvimento socioemocional, autoconhecimento. E qual é a melhor forma de engajar uma criança? Através de jogos. Claro. Eu falei, bom, mas quem é que poderia ter a capacidade de criar um jogo que fosse sofisticado o suficiente, que tenha a essência de jogo? Porque hoje a gente tem ofertas de jogos mais variadas para as crianças. É verdade. Que une uma experiência de projeto educacional com que tenha a essência dos jogos, a traquinagem dos jogos, e que entenda também de autoconhecimento. Aí eu entendi que eu tinha uma missão. Eu já estou há cinco anos fazendo esse projeto. Porque eu sei como é que é para ser implantado numa escola. Estou no embasamento teórico pedagógico, a gente tem uma equipe forte. Então, isso tem sido hoje um dos meus alimentos de vida, 100% grávido desse projeto. O que eu quero é uma coisa que eu quero entregar ainda. Eu quero entregar para esse mundo ainda, esse tesouro. Porque eu acredito que ali a gente tem realmente uma possibilidade de construir um mundo melhor. Desenvolvimento socioemocional, autoconhecimento já para as crianças e para os adolescentes. Tear com a gente que eu quero entregar e trabalhar de suas vítimas. E eu quero entregar o nosso corpo. Eu tenho muita отвλέ opunção. Eu vou entregar este aspecto. Eu vou falar que é uma experience de negócio.